Quer ver que agora vem a unidade com 3 de ataque? Às vezes parece que é mentira, mas é verdade. Ah, não creio que o compa, a gente consegue ter tanta precisão na hora de fazer as plays. E por precisão entendam que é trazer o que... Esse tipo de jogada. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai tentando contornar. Se nós fizermos aqui... Nossa unidade sobrevive. Vamos jogar dessa forma, porque o oponente pode ter formas de aumentar o ataque aqui. E seria o bastante para nos eliminar. Pelo menos dessa forma, nós forçamos ele ter que desenvolver e jogamos com pirueta. Nossa Senhora, enfrentando Viego com Noha. Aqui está na hora de tentar contornar. Ídolo Vigilante é uma boa carta, nós rodaremos o resto. Pois a gente precisa tentar parar Noha na medida do possível. O oponente abre batendo, isso pode ser ruim. Nós não temos como parar Noha, no entanto. O ídolo serve tanto para acelerar nosso Swain, quanto acelerar os tentáculos. Então é um ótimo drop inicial. Se abríssemos com 2, teria sido fora da curva. Falando nele... O problema é que ele pode abrir com Noha, né? 3 manas ainda. Vou tentar dar o maior dano possível. Noha! Jogamos aqui também. Próximo turno, vamos ser forçados a jogar com o nosso Fervor Noxiano. Por mais que o oponente possa comprar cartas, abatendo Noha, a gente tem que jogar dessa forma. Complica muito nós deixarmos ela conectar, vale a pena a troca. A princípio deixamos. Com o pé direito, aos pulinhos. Certo. Vamos ver. É importante tentarmos tirar. Torta na cara, boa jogada. Sem sombra de dúvidas. Porque depois ele ainda elimina aqui, se necessário. Pra bem, não contávamos com essa torta na cara. Boa jogada. Quietos. Eliminando ali. Forte. Mas tudo bem. A gente vai tentando segurar na medida do possível. Swain. A parte triste da história. É que ele pegou a proteção do dragão pra proteger a Noha, hein? Que jogada, que jogada. Aqui o oponente foi o Finn, hein? Temos que tentar conectar. Temos que tentar conectar. Porque blockar nós não vamos blockar. Tomar todo esse dano não vale a pena. A gente tá tentando pelo menos eliminar ali. O oponente proteger a Noha. Isso é bem ruim pra nós. Ele tem um portal. Quer ver que ele vai pegar mais uma unidade? Que vai ter três de defesa? Não foi ainda o caso. Se fôssemos com o Swain... A gente tem chance aqui. De dar um bom dano. Pulamos. Play de Swain. Gostaríamos que ele desenvolvesse alguma tropa. Provavelmente virar a Camavorana. Quer ver que agora vem? A unidade com três de ataque. Às vezes parece que é mentira, mas é verdade. Ah, não creio que o oponente consegue ter tanta precisão na hora de fazer as plays. E por precisão entendam que é trazer o que... Esse tipo de jogada. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai tentando contornar. Bateremos primeiro com o Swain. Mais um 4-2 recuperação de vida. Óbvio. Temos que fazer essa linha, né? Olha, 4-2 recuperação de vida. O show aqui, né? Se ele tiver vingança também é bem ruim. Mas nós temos que jogar. Quem sabe a gente trabalhe pra tentar eliminar Noha. Com o Sermão da Correnteza. Ah, ele tem que blocar, né? Vingança. Vingança é complicada, hein? Tudo bem. Jogada com o Escudo de Feitiço pra descer Viego depois. Temos que jogar com o Sermão, né? Senão complica. Temos que jogar aqui. Ele pode abater a Noha e comprar duas cartas. Mas ainda assim é o que temos que fazer pra hoje. Senão ele abre batendo, gera mais portais. Noha tá quase fazendo nível 2. Próximo turno é Leviatã. Quem sabe, Viego... Suen? Ele tá batendo aqui pra conseguir gerar diversos portais e subir o dano do Viegão. Deixamos. Parte do dano é de segura. Se nós comprássemos algum spell de dano... Seria ótimo. Temos que jogar com o Suen. Porque se nós não jogarmos com o Suen... Próximo turno o Viego vem como? Voando. O que que ele vai ter lá? Boa jogada. Nós temos como parar ali o Viego. O ruim é que a gente precisa comprar a carta, né? Duas cartas na mão. Ele vai conseguir eliminar aqui? Só faltava também. Um de dano em tudo. Controlando o board. Então a gente não consegue descer a nossa Vigia Marai. Esse Viego tá me preocupando muito. O dano em si a gente aceita ali. Vamos tentar. Jogamos com a nossa Ilaui. Próximo turno vai ser a nossa play final. De uma forma ou de outra. Ah não. Que esse Viego vai fazer o nível 2. Que nem a gente fala. Quando é o fino, é o fino, né? Fazemos aqui. Tomara que ele não abata. Nossa Ilaui. A gente nem precisaria... É, dá pra descer, vai. Viego já upa. Torcer pra que ele não... Roubou bem ali. Temos que bater com tudo, né? Infelizmente aqui ele tem blocos. Duas cartas lá. E nós temos um sonho. Comprou recurso. Em teoria tá caindo. Mas a gente sabe que o oponente tem aquela última carta. Será que a gente consegue virar essa? Partida insana. Partida insana. Ele tem uma carta lá. Será? Nossa senhora. Opa. Eliminamos. Eu acho que... Aqui. Olha esse Viego. Meu Deus. O oponente comprou tudo e todos. Teve as respostas. Só que... É o poder noxiano. Não tem o que fazer. Tentar com os noxianos. Arramassando o Rei Viego junto com o Noha. Nice! Aqui. Ele vai ter controle. Vai ter combos. Nós vamos rodar a mão. Procurando remoções mais pontuais. Nossa mão pesadíssima. Riven com o Master E. É um combo bem legal. Já que ele no único turno consegue desenvolver bastante pressão. Ele não joga com equipamentos. Mas... Ele vai tentar fazer jogadas. A gente vai segurando o jogo na medida do possível. Dá pra batermos. Apesar dele ter metal pesado. Sem problemas. Aqui nós paramos. Ele tá vindo pra Riven. Isso é fato. Se nós pararmos ela vai ser um pouco complicado. Master E. Aqui jogamos dessa forma. Lasquinha! Uhul! Deixamos. Aceitamos o dano. Beleza. Dá pra virmos com o nosso Ilaui. E desintegrar. É uma boa carta nessa match. Sem sombra de dúvidas. Apesar dele ter negação. Talvez ele salve mana. A ideia de batermos com tudo. É bem válida. Porque força ele gastar spells agora. Mais dois. Assim. Curioso. Não precisamos bater com o nosso Ilaui. Vamos dessa forma. Tudo bem? Boa jogada. Boa jogada. Nós poderíamos lidar com o Master E. Vamos com o Master E agora. Tá bom. Próximo turno a gente tenta lidar com o Riven. Nós temos o Block com o Lasquinha. E a gente vai trabalhando com o nível 2 do Swain. Se ele vier a bater com o Riven. Ele vai ter o ataque rápido que complica. Mas o que mais me preocupa na verdade é a negação. Será que ele leva a Nananina? Não. Vamos checar. Nossa, o Pan a gente tá comprando tudo que é campeão, hein? Nananina não. Boa jogada. Sem sombra de dúvidas. Mas também não é tão trivial o Block. Swain não é ruim. Jogamos aqui. Será que ele volta pra nossa mão o Swain? Dá pra batermos. Dá pra batermos. E Lawy ganha um de ataque. Aqui nós temos o Swain batendo bem também. Em teoria. Nos preocupa mais Riven, certo? Deixamos aqui ou eliminamos lá. Vamos fazer o nível 2. Riven complica bastante. Mas se nós jogarmos aqui, já é bem interessante. Riven pode vir com a TK. Mas Mastery faz descontos, né? É, nosso Swain vem pra campo de batalha. Marcando seu território noxiano. A Lore se repete aqui no jogo. E aqui, ao voltar pra mão, é bom que a gente recupera a vida, né? Isso é bom. É ótimo, na verdade. E ao batermos com o Swain, nós estamos eliminando o Riven. É uma troca justa, é uma troca honesta. Boom. E vejam, Leviathan aqui vai ser o pipoco pro oponente ter que lidar. Nós podemos vir pra linha de Lawy, mas... Já que a gente forçou a nossa eliminação de campeões... Nossa, é combo! No início da rodada, Flux invoca aqui o Impírio. Vamos com o Leviathan. Que jogada da hora do oponente. Topzera. No início da rodada, se ele tiver o Flux, ele vai invocar um Dragão. Nossa, vai eliminar aqui o nosso Swain. Insano. Que jogada da hora. Que jogada da hora. Ele não tem ataque rápido, no entanto. Combo bonito, combo elegante, combo formoso. Ataque rápido ainda. Aí, fomos surpreendidos. Essa nem o futuro esperava. Que da hora. Quando o combo vem, vem como? Voando. Será que ele joga na base de... remover o Efêmero aqui? No momento não compensa bater. Jogamos com o nosso Swain. Se batêssemos, nós não perderíamos o Swain. Mas no momento passamos. A gente trabalha lá com... O Stun. Sobrepujar. Tudo bem. Focou lá. Certo. Podemos pressentir o perigo e o caos. Qualquer coisa, nós batemos aqui. Mas por mais que ele vai gerar o Impírio... O importante é o Stun, né? Depois trabalhamos com a nossa Hilaui. Nossa, o oponente vai forçar ataque para eliminar Swain com esse. Eita, agora... Isso foi insano. Ataque rápido, certo? E curioso que a gente não tem... Olha... O combo foi bonito. Fez bastante coisa lá bem elegante. De fato, mas... A gente vai tentar fazer dessa forma, né? Ah, ele tinha... Do outro jeito, podia ter stunado. Fez o contrário aqui, se não me engano. Nossa, aí nós marcamos. O Stun deveria ter sido vindo aqui. E ele pegou o que dá mais dois. Brabo. Brabo. Foi uma Missplay nossa. Mas eu acho que compensaria tirar o Leviathan, né? Ah, que Missplayzinha nossa triste. A gente deveria ter stunado esse daqui, porque ele tinha o fluxo. Mas faz parte. Dá mais emoção para a partida, por assim dizer. Hum, foi triste da nossa parte. Não temos espaço no board, mas queremos comprar. Vamos lá. Vamos lá. Não adianta nada. Então, a princípio, batemos. Com unidades menores. Foi triste essa play. A gente confundiu aqui e a gente acabou perdendo uma unidade importante. Mas no tanger das plays... Não nos incomoda tanto. Só faltava ele ter uma negação lá. E GG. O Elflaid cometemos um errinho ali. Mas nós conseguimos contornar. Que partida massa. Que partida massa. É combo, né? É combo. Olha o deck de Shen com Jarvan. Origin Winner. Aqui é curioso. Porque o oponente vem para uma linha de combo. Nós teremos que manter o desintegrar. Só que ele protege, não é mesmo? Não é ruim segurar o desintegrar aqui. Só que a gente está sem tropas também. Vamos manter dessa forma. A gente está indo para uma linha apostando em Swain. É importante porque o stun é mais difícil dele pará-lo. Jogamos aqui. Turno 1. Pode ser que o oponente proteja a defensora da clareira verdejante. Só que ela vai ganhando mais ataque conforme os turnos forem passando. Metal pesado está aqui para justamente parar esse tipo de play. Normalmente nós queremos abrir com o ídolo vigilante. Já que ele vai se dando dano. E bufando Swain. Asalonga de Petricita. É ruim, mas por enquanto aceitável. A questão maior é... Ele vai proteger aqui... É, eu acho que ele pode proteger. Talvez a gente só salve mana. Dá para abrirmos depois batendo. Para Shenzão nós temos desintegrar. Só que ele ganha barreira. Essa parte é bem ruim. A gente vai precisar muito mesmo do nosso Swain. Ele tem mana para plays. Ele só está vendo se compensa fazer agora isso. De dar desafiador aqui para o Asalonga. Puxar o nosso tentáculo e assim fazer plays. Uma outra jogada mais para frente que pode ser boa. É Pirueta parando Shen, né? Que evita o auxiliar. Pode ser válido. Se ele só passar nós só passamos. Não vale tanto a pena. O Texurso. Texurso é curioso. No momento ele não consegue parar... O nosso... Nossa subida com o tentáculo. E a gente bloqueia o Texurso. Então é uma troca muito boa. Se ele quiser bater muito que bem. A gente aceitaria. É sempre importante não deixar o oponente com muitas unidades. Trocamos. Tá. Optou por não. E Lawie. Lawie não é ruim. Podemos jogar com ela. Eu caminho entre dois mundos. O Shen. Não bateremos. Pois é que ele bloqueia. E fica meio estranho. Só passamos. Essa barreirinha foi chata. Terra abrasada não é ruim. Só que ele tem negação. O oponente não bate com o Shen de forma tão trivial. Pois aqui... Ele vai ter que dar barreira. A não ser que ele tenha o sequenciamento de barreira. Mas na Nanina não. Aí fica meio ruim pra nós. É. Fica um pouco estranho se ele fizer essa jogada. Curioso. Bem curioso. Bem curioso. Pausamos um de dano aqui. Atordoamos ali. E fazemos dessa forma. Assim eliminamos o Shen. É importante. Por mais que o asa... O dragão furioso é ruim pra nós. Shen é condição de vitória pro oponente. Se batêssemos... O oponente não bloca tão bem. Vamos dessa forma. Porque ele pode abrir com um J4 depois. E como nós pegamos Leviathan. É certeza que a gente puxa a Swain. Aqui as trocas não são favoráveis pra ele. E a gente controla o board. Tá ótimo. Safe. Porque na próxima porrada... Por um e Lawey não subiu, hein? Por um. Por um. Dá pra deixarmos. Só que aqui a gente queima muita mana. Vamos dessa forma. Passamos. Desintegrar é uma boa carta. Leviathan. Porque o nosso sonho já tá upado. O oponente tá fazendo certinho de bater aqui. Deixamos. Infelizmente deixamos. E silenciou ainda. Cachorrado essa play em silenciar e suprimir. Boa play. Temos que fazer o nosso Swain. Swain vem pra campo de batalha. A gente vai tentar controlar ali. Hum. Aqui é brabo. Porque as unidades que tiverem... Barreira. Vão ter golpe duplo. Temos que tirar... O Shen. Ele vai ter outro na mão. Só que aqui o combo ele faz o nível 2. Talvez valeria a pena. Nós jogarmos diferente. Mas fazemos dessa forma. Se ele tiver Nananina não complica. Certo. Poderia ter sido muito pior. Hum. Passamos. O ruim é esse Shen descendo, né? Será que vem Jarvan? É, veio Jarvan ainda, hein? A gente vai ter que confiar muito. A gente nem pode dar alvo ali. Não adiantaria. Não adiantaria. Golpe duplo também não serve. Nossa, a gente acertou de forma horrível tudo. Nossa. Aqui a gente acertou de forma horrível tudo. Complicado. Vamos ver o que a gente pega. Nossa. Que ele comprou ainda aqui o Jarvan. Nossa. Não creio. A gente deu um pouco de azar. Voz do mar. GG. 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 A gente deu um pouco de azar, mas dava pra ter voltado. Estamos enfrentando um deck de NAR com Darius. É um deck que vai buscar com sobrepujar fazer muita pressão. Daria pra mantermos a mão dessa forma. É justo, é justo. A gente não tem tanta remoção inicial, mas com o tempo, se nós conseguimos deixar saudável os nossos tentáculos, já é interessante. Vejam que terra abrasada lida com a maioria das ameaças. Infelizmente aqui, se ele abrir batendo, estamos um pouco lascados, mas se não, nós desenvolveremos nossa Vigiam Marai. É, a gente vai tomar um dano cavalar aqui. Vixe, quero nem ver. Mas, a gente tem que desenvolver dessa forma. Vamos agitar. Atrás de você. Temos que blocar, porque senão é muito mais dano. Por mais que a gente saiba que aqui tem o sobrepujar, é uma jogada importante. E ele caminha pra deixar o Daria o mais forte possível. Se ele desenvolver alguma tropa menor, nós fazemos golpe do tentáculo, mas no momento passamos. Pirueta pode ser uma boa carta mais pra frente. Deixamos. E vejam que curioso. Nós somos obrigados a fazer golpe. Caso contrário, nós estamos lascados. Tá certo que ele pode ter algum drop 1. Elixir de ferro? Certo, curioso. Ele conseguiu anular a nossa jogada dessa forma. Mas é uma carta que mais cedo ou mais tarde, o oponente faria. Ele pode abrir batendo aqui. Caso contrário, nós abrimos com a nossa Ilaue. Vamos supor que ele desenvolva outra unidade. É, somos obrigados a deixar. Fazemos aqui. NAR vai ser um pouco ruim, mas deixamos. Deck bem agressivo. A gente precisaria das nossas emoções pontuais. Vamos pensar um pouco. Se nós fizermos Pirueta Já é um bom começo. Nós causamos um de dano aqui E atordoamos ali. É válido. Que dessa forma nós poderíamos fazer voz do mar E agora a gente pode abrir batendo Faremos primeiro aqui Ela fica com 4, certo? Vamos ver se a ordem muda. 3 É, realmente essa ordem A gente acaba sempre confundindo Mas é que vai ativar primeiro Nós temos que bater É importantíssimo E desenvolvemos blocos também no processo Ele vai ter como eliminar Nossa Ilaue Bem jogado por parte do oponente Porque aqui ele vai gerar o graveto Ou a gente pode jogar diferente Nós poderíamos dar 1 de dano ali Porque o oponente pode ter defesas, né? Ah, é curioso Vamos aqui Tá A gente precisaria muito do nosso Swain Seria importantíssimo Boa compra Boa compra A princípio faremos assim Poderíamos deixar nosso Tentáculo vivo Mas é um pouco complicado Ele vai gastar proteção 3 irmãs, certo? O bom é que ele tá gastando recurso Porque agora nós temos Nossa guerra abrasada Isso é excelentíssimo Essa troca Mantendo o nosso Ilaue viva Importante, importante A gente precisa segurar Pra não tomar mais 1 de dano Porque a gente fez esse bloco O oponente pode ter Darius Isso é fato Jogamos aqui Pra abrir Abrimos batendo Nossa, 2 Leviathan Nossa mão tá vindo bem pesada Tá Aqui, beleza É Tanto faz um pouco aqui a ordem Mas nós gostaríamos de Pressionar mais Só vamos assim A parte boa Pelo menos É que dependendo do cenário Nós temos Golpe do Tentáculo Pra limpar o que o oponente fizer E na volta Nós vamos vir com Leviathan Tudo bem Se ele gastou dessa forma A gente tá muito tranquilo Dá pra deixarmos Só que Se nós fizermos aqui Nossa unidade sobrevive Vamos jogar dessa forma Porque o oponente Pode ter formas De aumentar o ataque Aqui E seria o bastante Pra nos eliminar Pelo menos Dessa forma Nós forçamos Ele ter que desenvolver Jogamos com pirueta Pra tordoarmos Pra tordoarmos E GG O deck de tentáculo De noxos Com os campeões Suen e Lau Esse tá sendo Um dos mid ranges Mais poderosos Que nós temos No momento do meta atual Já que nós vamos Trabalhar com a mecânica De controlar o board Através de muito dano Nas unidades do oponente E dessa forma Acelerando o nosso Suen Ele quando golpeia o nexo Causa 3 de dano De forma indireta Isso já é fortíssimo Ele é 5 manas 3, 6 com assustador Se nós causarmos 12 ou mais de dano Fora de combate Seja na forma de burn Ou de combate Com os tentáculos Que nós já vamos citar Nós fazemos um nível 2 Ele ganha sobrepujar E toda vez que nós Causarmos dano Ao nexo inimigo Fora de combate Nós atordamos A tropa mais forte E agora com o sobrepujar Nós causamos 3 de dano A todos os inimigos É o nexo ao atacar É praticamente uma máquina de guerra Quero ver parar isso Nosso segundo campeão Vai ser a Ilaoi Já que ela vai trabalhar Com a mecânica de tentáculos Já que nós vamos mostrar Cards que sinergizam Muito fortemente com isso E ela sozinha É uma condição de vitória Já que sempre que ela Atacar Ela vai estar gerando tentáculos Quando ela chegar no nível 2 Ela vai poder fazer Surgir tentáculos Mais ataque E ainda pegar os atributos De forma equivalente Isso é muito forte Sendo que ela vai ter O sobrepujar E muitas vezes dando 10 ou mais de dano No começo do jogo Nós podemos tomar a postura Ofensiva ou defensiva Dependendo da estratégia Se nós quisermos ir do mid Para o late game E do vigilante É uma das melhores drop zooms Já que ele vai se causando dano A cada turno E gerando tentáculos O tentáculo ajuda Ilaoi E o dano que ele se bate Conta para o nível 2 do Swain Isso é fortíssimo Vamos ter unidades bem agressivas Com o Vigia Marai A voz do Mark Ao atacar Dá sobrepujar para os nossos tentáculos O que é ótimo E vamos trabalhando Para chegarmos no late game Com o Leviathan 7 mana 5 7 Sobrepujar O que já é fortíssimo No início do turno Nós vamos causar 1 de dano Ao next inimigo 2 vezes Isso conta para o Swain Conta como forma de Burn E ele é o barquinho Mais clássico Que nós temos no lore Já que ao entrar em campo Nós trazemos automaticamente Um Swain para a mão Se nós estivermos enfrentando Outros decks agressivos Que nós tenhamos que desempenhar Um papel de defensor Vamos ter magias Que não falta mais Negociar Chuva de disparo Podendo acertar diversas tropas Desintegrar Que ignora a defesa do oponente Simplesmente vai eliminar Após qualquer dano Pirueta Dando stun E ainda um de dano Podendo ser no nexo Metal pesado Que lida com os equipamentos E tropas O que é muito forte Fervor noxiano Que às vezes evita Do oponente recuperar vida 3 de dano direto A qualquer coisa De forma rápida É insano E agora Copa do tentáculo É fora da curva Porque nós Além de fortificarmos Os tentáculos Mantendo eles vivos Ajudando o nosso Hilaue evoluir Nós contamos Isso sim Para o Swain Também chegar no nível 2 Então nós vemos Que é uma sinergia Muito poderosa Esses dois campeões Vamos ter terra abrasada Para lidar com qualquer coisa Dependendo Eu estava até pensando Em jogar uma segunda Terra abrasada Tirando as vezes Uma pirueta Mas é muito de gosto Vamos ter Olho de Nacacabros Que nos ajuda a comprar cartas Repondo a mão Gerando tentáculos Originalmente Essa carta Era focado Para o deck De Laoi Mas ela é tão boa Que geralmente Nos decks Que podem levar Águas de Sentina Essa carta Acaba indo Mas aqui ela Tira o proveito Máximo mesmo Por fim Mas não menos importante Sermão da Correnteza Foi nerfado Mas é nesse Intense Super interessante Causamos por 6 manas De forma lento 3 de dano A humanidade Fazemos surgir 3 de tentáculos Novos E 1 de dano A nexo Do oponente É burn É controle É muito forte Todas essas cartas Sinergizam Para que a gente tenha Um poder muito grande Desde o começo Ao late game E se você é aquele jogador Que gosta de controlar O oponente E ainda quer fazer Jogadas insanas Essa é uma ótima pedida Para vocês conhecerem Agora terminada a deck tech Eu sou o Ota Vocês estão no canal Ota vem em terra Vou ficar por aqui Ótimas partidas E até a próxima Falou E até a próxima